Oi, galerinha, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Olha aqui, gente, ele dança. Bem-vindos a mais um vídeo do nosso corão. Ele vai me dar um abraço. Eu também vou te dar um abraço. Um abraço do totô. Um abraço do corão. Um abraço com o elefante. Olha o tamanho do elefante. A totô sumiu. Sumiu. Galerinha, estamos aqui nesse vídeo hoje. Deixa eu fazer uma coisa divertida. Porque eu vou provar os vídeos, os vestidos da mamãe. Ela vai dar nota. Eu vou lá no meu quarto, vou colocar uns vestidos de festa. E aí eu vou deixar a câmera com a totô. Uma abração. E aí ela vai dar uma nota para os meus vestidos. Aí eu vou colocar... Não vai falar que é muito curto, tá? Mamãe, eu sei um que eu gosto. É aquele que você fez no TikTok para balada. Ah, eu sei qual é. Aí eu dou uma nota mil. Sério? Então tá, o celular é seu. E eu vou lá colocar o primeiro vestido. Aí você fica aí e vai falando, dando nota, beleza? Tá. Ô, gente. Eu acho que não vai ser muito bom os vestidos. Você acha que o primeiro vai ser bonito ou não? Eu acho que mais ou menos. E o primeiro vestido vai ser esse aqui, gente. Vamos lá ver. O que a bonita da Antônia vai falar? Esse é um vestido curtinho, né? Vamos ver. Estou curiosa para ver o vocabulário dela. Então vamos. Mulamanga. Ele é de uma manga só. Então vamos. Primeiro vestido. Que cara é essa, meu? Cinco de dez. Pegando eu aqui? Cinco de dez. Cinco de dez? Cinco de dez. O que você achou dele? Sei lá. Ele é super. Eu achei muito bom. Eu falei para a galerinha que eu gosto de vestido para cima do joelho. Se for... Ele é para cima do joelho? Se for aqui, eu não gosto nem do joelho, nem do baixo. Não? Esse é para cima do joelho, Léo. Não, eu não gostei. Eu não sei se você fosse para a balada. Não, eu não usaria para a balada. Não! Então eu posso doar. Se eu fosse para a balada, eu ia dar tipo... Tipo, eu ia dar um brilhante, sabe? Um brilho. Tá. Então vamos para o segundo vestido. Gente, eu amo muito esse. Mas vocês viram o que ela falou? Que ela não gosta de vestido até aqui? Então eu estou achando que ela vai dar notas menos que cinco, tá? Mas eu amo muito esse. Nossa, eu usei uma vez só. Olha que bonito a manga dele. É uma só aqui, a outra não tem. Vamos ver o que ela vai achar. Eu amo rosa com vermelho. Olha, minha mamãe está magra de tambora. Vamos ver que nota. Ai, já tem o preto de sair. Vamos ver que nota que ela vai dar para isso. Preparada para o segundo look? 1, 2, 3 e... Você falou de brincadeira? Por que eu falei de brincadeira? Ah, mamãe, você já pode esquecer. Por quê? 3 de 10. 3 de 10, gente. Por quê? Me diz. Não está na altura que eu falo, que é de cima do joelho. Você não gosta de vestido que vem até o joelho? Não gosta de vestido. Mas ele tem um risco na bunda, ó. Ai, agora que eu percebi 2 de 10. Não gostei muito da cor. Não combinou com o rosa junto. E eu não sairia para a balada. Você não, não, mas a gente queria uma reunião de negócios. Reunião? Não, mais ou menos. O que vocês acharam? Vamos dar um nota também aí. Para ver se ela está certa ou se ela está muito errada. Muito... Olha isso aqui, ó. Muito bonito. Tô todo o céu. Tá, vou colocar o próximo, então. Pode ser? Pode ser. Esse look, eu já até sei, que é nota 10. Ela ama... Ela está contando. Ela ama esse vestido, gente. Eu não consegui fechar o resto aqui. Mas ela ama demais esse vestido. Esse vestido que ela estava falando. Quer ver? Vamos lá, mostrar para ela. Tô indo! Tá preparada? Tá preparada? Tá preparada? Que nota você vai dar, será? Sei lá, acho que eu vou gostar. Ah, e agora sim! Ai, eu dou o infinito além. Infinito e além? Nossa, eu não consigo fechar atrás. Eu dou o infinito além. Por que você ama tanto esse vestido? Sei lá. Ele é muito lindo. Ele é dourado, eu usava para balada. Dourado onde? Você usaria eles em uma balada? Eu usaria muito para balada. Só não vou falar o resto, meu irmão. Não pode. Eu vou guardar esse jeito para você usar para o futuro. Quero. Tô gata? Mamãe, se você estiver na balada e não segurar o vestido, cai. É, tomara que caia. Não pode cair. Você tem que pensar assim, ó. Chão, chão, chão. Chão, chão, chão. O patinho amarelo. Tá, esse é o único que a Totô gostou. Não está escrito o tanto que eu amo esse. Eu nunca usei, vocês acreditam? Preciso de uma festa para ir. Só que a mamãe é caseira, mamãe. Não é de festa. Mas eu amo esse. Ó, é cinza. E é aberto. Vocês perceberam que eu amo esse sim, de uma manga só, né? Vamos ver que nota. Parece uma coisa medieval, sabe? Tipo, eu vou para a Grécia, encontrar o meu gladiador. Tchim! Ó, combinei com o meu quarto cinza. Vamos lá ver que nota o Tonel. Eu tô achando que ela não vai gostar, não. Porque, ah, ele é para baixo do joelho. Ó, ele é para baixo do joelho. Que nota vocês de casa, Dari? Ó, com o salto. Ia ficar muito chique. Tá bom para vocês? Então vamos ver a opinião do Tonel. Me digam aí nos comentários aí a opinião de vocês. Tô indo! Um, dois, três e... Já! Combinar com o meu elefante. Verdade. Deixa eu ver atrás. Tá, mamãe. Tem um buraco aqui. Eu dou sete de dez. Sete de dez? É um avanço, porque ele é para baixo do joelho. Achei que você não fosse gostar. Você gostou dele? Não. Mas deu mais que cinco? Você usaria se fosse na balada? Não, sem brilho. Ele tem brilho sim aqui, ó. Ah, um brilho frio. Ah, o Tonel é... Essa é a minha filha. Essa é a minha filha muito exigente. Eu acabei de... Eu gosto de brilhos. Brilhante. Todos? Você já brilha por si própria. Você quer brilhar e quer que o vestido também brilhe. Vou colocar só mais um, então, porque eu não aguento mais. Pode ser? Pode ser. Eu quero ver. Que ela vai falar desse vestido, porque esse é o vestido mais brilhoso. Eu vou colocar o último, porque eu não aguento mais trocar de vestido, porque eu tô morrendo de calor. E ela tá tudo dando nota, tipo, abaixo. Acho que o único que ela deu bom foi aquele brilhoso. Então, quero só ver que nota que ela vai dar pra esse. Porque, olha isso. Brilhoso e curto. Tcharam! Olha isso aqui. Vocês estão conseguindo ver? É super brilhoso, cara. Olha isso. Olha. O que que vocês acham que a Antonella vai falar? E as costas é toda aberta. Olha isso. Nossa, tô até machucada nas costas. Chutem! Qual nota vocês acham que a Antonella vai dar? Ó, barriga. Essa era a minha barriga de quando eu tava aberta tanto todo, gente. Olha isso aqui. Isso aqui estava em mim, ó. Eu era desse tamanho. Grande, né? Meu Deus. Como que... Não sei como que volta depois. Bora lá. Ó, eu vou dar um chute. Eu acho que ela vai dar 10. Eu acho. Então chutem aí vocês. Preparados. Certo. Tô indo. Posso ir? Agora você me deixou com dúvidas. Ah, mamãe. O que é? Mostrando as costas. Aham. Olha as costas toda aberta. Porque na frente é tudo fechado. Então daí ela tá aberta nas costas. Ih, é brilhoso do jeito que você gosta. O que você acha? Eu gostei e não gostei ao mesmo tempo. Gostou e não gostou? Como assim? Eu acho que é bom. 7 de 10. Eu chutei que você ia dar um 10, cara. Porque é brilhoso. É que eu não gostei das costas. Não gostou? Mas você vai gostar sim. Coloca essa presilha. É isso que a gente leva, entendeu? O que? Coloca essa presilha aqui. Aí eu dou outra nota. Coloca a presilha que daí você dá outra nota? Eu vou dar outra nota. Se você colocar a presilha e ficar bonita, né? Vamos ver. Se você colocar a presilha e ficar bonita. A presilha. Tá. Posso olhar? Pode. Não, não tô vendo a presilha. Quer ver a presilha ainda. 8 de 10. Ah, subi de 7 até 8. Por causa da presilha. Mas a presilha combina com a coisa. Ah, você vai ver. Você vai ser obrigada a usar todos esses vestidos. Eu vou deixar pra você, Dinho. Nossa, moleque desconfortável. Ai, agora eu dou... Por quê? Eu nunca usaria isso daqui, ó. Não é desconfortável. Não é desconfortável. Tem um negócio lá dentro. Mas quando eu vou pegar você, daí pivica, ó. Se eu for te abraçar, ó. Pera, mãe. Não, não. Nossa, que drama, cara. Que drama. Ai, drama. Ai, meu dedinho. Ah, não é esse. É esse. Não, não é esse. É esse. Ah, vai dormir. Tá, eu vou dormir. Ó. Eu tenho certeza que a galerinha vai dar mais nota do que você. Hein, eu acho que a galerinha de casa vai dar mais nota do que você. Porque todos são bonitos, cara. Pra mim, eu acho que todos eram bonitos. Eu gosto desse assim, olha. Dessas coisas. O seu preferido foi aquele roxo, né? É o meu preferido. Que parece sereia. Ai, você ama tanto ele, cara. Eu juro. Eu vou guardar ele pra você quando você estiver moça. Todos os outros eu posso vender ou doar. Porque eu dei sete. É... Só... Mamãe, aquele cinza me dá. Eu usaria aquele cinza. Tá, eu vou guardar pra você. Imagina, tô indo pra malada. Se vestindo. Imagina ela fazendo vlog. Eu vou fazer que nem você fez com aquele bichinho de sereia. Fazendo a minha... Descer até o chão? Imagina que eu tô fazendo vlog pra vocês. Vlog do meu dia na balada. Vlog fazendo arte sem a minha... Eu amo essa blogueirinha. Fazer blogueirinha? Eu vou fazer vídeo no TikTok. Aí você vai estar gravando um vídeo na festa. E a mamãe vai estar lá, ó... Olhando você. Meu celular vai botar... Antonella! Não faz isso! Antonella! Volta pra casa! Antonella! 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 Não, você vai estar velha. Não, você vai estar tão velha. Enquanto eu estiver... É... Quando você morre... Nossa, eu nem vou existir, cara. Não, você não vai existir. 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 Não, você não vai existir o que eu quiser. Então a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Mamãe, eu falei assim pra Lorena. Quando for a minha casa... É minhas regras. Nossa, eu tenho que ir ver. Mas é assim mesmo. Quando você tiver a sua casa, vai ser suas regras. Parabéns. Então a gente vai ficando por aqui. E aí a minha regra... Sempre quando tiver um cachorrinho na rua... Me dá com essa tropa de cachorro lá. Ai, você vai viver com trilhões de cachorros. Eu vou levar uma mansão. Aí todos os cachorros ficam lá na galera. Então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E deem nota, porque são meus vestidos. São bonitos e eu amo eles. Meu vestido. Eu tenho um vestido. Então eu espero que vocês tenham gostado. O meu vestido que vai ser e é ainda... Aquele rosto de sereia. E deixa o like de você. Não se inscreva no nosso canal, né? E até o próximo vídeo. Vistória. Tchau. Tchau.